oi galera mais uma vez com vocês aqui no meu canal aprendendo com a ideia hoje eu vou ensinar pra vocês fazer a massinha que o outro dia eu fiz as propagandas já aí o pessoal tá doido querendo essa massinha então é a massinha frita essa massa dá pra fazer tanto a massinha frita como o sonho então vou usar pra fazer as duas coisas e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar pra quem gostar do vídeo deixa um like aí compartilha nas redes sociais convida mais gente pra se inscrever no meu canal e tem o grupo de whatsapp também que tá bombando as meninas lá tô empolgada com o fermento temos nem vai dormir agora à noite por causa do fermento mas compartilha aí se inscreve no meu canal vou mostrar pra vocês que a gente vai precisar primeiro vou mostrar o fermento eu renovei esse fermento duas horas da tarde olha como é que ele cresceu olha aqui o tanto de farinha que subiu pra cima isso aqui gente é que o fermento tá ótimo eu fiz ele sábado eu renovei ele sábado fiz um vídeo e hoje pra eu renovar ele de novo fiz os vídeos quanto mais você renova ele melhor ele fica eu vou usar dois copos de fermento tá difícil agora pegar o fermento ele tá espumoso humm só tem espuma a gente vai pausar aqui galera pra esperar a espuma baixar um pouco pra gente poder colocar aqui que infelizmente vocês viram né é isso que acontece quando o fermento fica bom ele espuma bastante principalmente na hora que mexe a gente vai dar uma pausada aqui a gente já volta com vocês tá bom ó vai pôr dois copos desse aqui de fermento se a pessoa quiser saber em ml cada copo desse aí tem em média de 350 ml se ele tem em média de 350 ml vai dar um pouco mais de meio litro né vai dar 300 a 600 700 ml de fermento mais ou menos né num copo mas o certo mesmo é medir num copo né pra não dar erro essa xícara dá 240 ml Alex? 240 ml 240 ml e aqui gente tem 400 gramas de nata é um pacotinho de nata 400 gramas é nata mesmo não é creme de leite então se alguém tiver dúvida dá pra fazer com creme de leite não sei se dá pra fazer com creme de leite eu sempre faço as receitas com nata creme de leite é diferente da consistência da nata e não tem a mesma gordura que a nata tem o ideal mesmo é usar nata por causa da gordura porque a nata ela é a gordura do leite tirada é a gordura tirada do leite né então o certo é porque não vai acrescentar gordura se você colocar creme de leite e querendo ou não você vai ter que acrescentar um pouco de óleo ou gordura aí quando você acrescentar nata não tem necessidade de você acrescentar óleo e gordura porque ela já tem a gordura do próprio leite olha só vou mexer ela assim um pouco não vou colocar leite porque já coloquei dois copos de fermento e coloquei a nata que vai dar o mesmo sabor do leite então não precisa eu colocar o leite aqui gente eu sempre falo aí nos vídeos falei para as meninas do grupo eu não coloco ovo nas minhas receitas que é feita com esse fermento de leite porque não tem precisão tanto faz você colocar dois ovos aqui ou não colocar ovo a massa vai ficar a mesma coisa vai mudar assim você colocar um ovo de galinha caipira a massa vai ficar mais amarelinha e com esse fermento aqui a massa já fica amarelinha por causa dessa farinha aqui que eu uso eu sempre uso essa marca é a melhor marca que tem aqui na região que é a farinha aventureira então se a pessoa gosta de pôr ovo na massa coloca eu não coloco porque aqui a gente não usa antimofo então a gente faz aqui a massa e não usa antimofo no supermercado eles acabam de assar os pão o que for feito assim de farinha que vai ficar firme eles espirram bastante spray anti o ovo então eles podem colocar ovo na massa que não tem perigo o ovo ajuda a amofar mais rápido e estragar mais rápido os seus pãos e bolachinhas em geral então nas minhas massas de pão eu não coloco em bolachinhas sim eu coloco mas nas massas de pão feito com esse fermento eu não coloco o ovo agora vocês já tive que dar uma pausa no vídeo que chamaram aqui no portão então a gente parou de gravar ó tá bem amarelinho por causa da nata ó o açúcar tá aqui no fundo então só mexer um pouco e daí a farinha vai ser até da ponto da massa ficar bem firme pra gente fazer as massinhas só que não precisa ficar tão duro quanto a massa do pão que a gente faz essa massa aqui pode ficar mais mais mole não tem precisão de ficar dura igual do pão vai aproximadamente um quilo e pouquinho de farinha para não falar que a gente não passou medida vai aproximadamente um quilo e meio de farinha eu acho que vai ter menos um quilo e meio né vai mais ou menos um quilo e 100, um quilo e 200 de farinha porque a primeira receita que a gente fez a gente usou exatamente um quilo você pode ver que quando a farinha é boa gente o pão a massa não vai ficando cinzinha então a massa continua amarelinha essa farinha não é branca? tem escrito branquíssima mas a massa não fica branca a massa fica amarelinha depois que assa fica branca não fica amarelo mas aqui a cor da massa é amarelinha na verdade até na hora que frita faz a fritura ela não fica tão branca porque como vai muita nata aqui né 400 gramas de nata é muita nata então ela não ela tipo assim não não deixa a massa muito branca porque a nata ela é muita gordura né e gordura não é branca gordura ela tem um tom de amarelo a gordura da nata gente dá bastante massa por isso que quando eu faço eu já faço pra fazer a massinha frita você pode fazer a massinha frita sem açúcar e a massinha frita passada no açúcar refinado e o sonho é toda a mesma massa que eu faço os três nesse vídeo aqui vai sair três vídeos em um a gente vai mostrar o ensinando fazer amar o sonho como preparar o sonho e como fazer a massinha né só que daí a gente não vai fazer tudo num vídeo só a gente vai postar dois vídeos separados tá gente é que senão vai ficar um vídeo muito longo um vídeo muito longo eu to mexendo de farinha como coloquei o avental bom agora a gente vai pausar aqui gente a gente vai voltar com vocês daqui a pouco porque essa massa aqui não fica dura então a gente não vai sovar tanto ela assim a gente vai sovar ela só um só até ela subir a farinha né então para não ficar um vídeo muito longo a gente vai pausar o vídeo que a gente volta com vocês ó acabei de amassar minhas mãozinhas até suja que hoje eu coloquei a mão na massa não foi o cinegrafista gente olha como é que fica bonita a massa e fica a massa bem amarelinha ó não tá uma massa dura ó tá uma massa macia ó assim é a massa que vai ficar para fazer o sonho e a massinha frita então essa é a massa básica que eu vou fazer agora vamos colocar ela para descansar e até amanhã amanhã a massa ela tá bem doce dividi aqui em três pedaços menor para não poder cilindrar e vou reservar isso aqui por enquanto não ficar muito grande e aí 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 cortou e aí 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 É massa frita, ela é frita mas não é massa frita, é sonho frita, aqui no vídeo eu falei massa frita, não deixa de ser massa frita, mas não é massinha frita. Coloca assim e a gente vai deixar ele crescer aqui até ela começar a ficar redondinha, aqui em cima ela vai ficar bem redondinha. Ela vai dobrar de tamanho, aí na hora que frita ela estufa e fica redondinha, agora a gente vai pausar aqui, vai cortar tudo e depois a gente volta com vocês na hora que ela tiver crescido para mostrar para vocês que a gente vai fritar, beleza? Agora vou mostrar para vocês como é que é o frito sonho, ele cresceu bem, a massa está fofinha, dependendo do jeito que você pegar ele murcha, então pega com cuidado e põe aqui no óleo. Esse óleo aqui já está muito quente, não pode estar muito quente não, ele tem que fritar devagarzinho. Aqui já tem quatro que a gente fritou, olha como é que ele fica. Uns fica maiorzão, uns não, uns cresce uma boia de árvore. Aí você tem que fritar ele, colocar ele escorrer no papel toalha, para depois vocês passarem o açúcar refinado. A gente só fritou quatro aqui, gente, para deixar já escorrendo, para a gente não ficar esperando, né? Para não ficar um vídeo muito longo. É, senão a gente vai ter que mostrar fritando, demora um tempão para fritar, aí demora um tempão para... Para fritar é devagarzinho mesmo, vocês vão virando ele devagar, virando, virando, e a temperatura do óleo não pode estar muito quente, senão ele vai queimar e não vai ficar frito dentro. Então é um pouquinho de paciência mesmo o sonho. Vocês não estranham, não, que um lado ele faz bolho e o outro lado ele não faz bolho, não. Então você vai virando ele, daí vocês deixam de acordo com o que vocês gostam. Gostar bem moreninho, deixa ele mais tempo. Gostar mais clarinho, tira. Vou passar isso aqui no açúcar, já está bem enxutinho. Aí vou passar ele no açúcar, deixar ele esfriar um pouquinho e colocar o doce de leite nele. O açúcar refinado, gente, eu vou dar uma dica para vocês, que eu faço isso aqui em casa direto. Se vocês não tiverem açúcar refinado, vocês podem pegar açúcar cristal normal, colocar no litificador e bater. Coloca aí umas duas, três xícaras no litificador e bate no litificador. Só que assim, para bater no litificador, se vocês for bater com o litificador parado, coloca uma xícara só. Se for colocar duas xícaras, três xícaras, vocês têm que pegar o litificador e ficar virando ele na mão para poder açúcar bater certinho, se você deixar açúcar parado ele não bate. Aí se caso vocês quiserem que o Alex esteja ensinando vocês a bater o açúcar no liquidificador, com as manobras que ele faz lá com o liquidificador, deixa aí nos comentários que vocês querem que ele ensina como é que ele faz, daí ele ensina aí, porque é ele que bate o açúcar, não é eu não. Porque aqui em casa eu nunca compro açúcar refinado. Ó, esses daqui já tá bem moreninho. Vou tirar esses daqui e vou passar aqueles lá no açúcar para mostrar para vocês como é que fica. Pode só chacoalhar assim, ó, às vezes não precisa nem pôr a mão, porque a mão aqui já pulou a bolinha. Ah, reforma a bolinha, reforma a bolinha e pôr a casquinha, então é bom até evitar de pôr a mão. Tá vendo? O açúcar pega bem. O meu filho falou pra mim que o certo é abrir, passar o doce de leite e depois passar no açúcar. Só que daí às vezes quando você parte ele vai passar o doce de leite, pra depois passar que ele abre e faz bagunça. Então eu fiz assim e deu certo. Então eu vou deixar ele aqui esfriando lá um pouquinho e daqui a pouco eu coloco o doce de leite. Dá pra fazer, exatamente isso mesmo. Dá pra vocês. Dá pra vocês deixar esfriar bem e passar depois no açúcar. Ou já passar no açúcar e depois passar. Uma dica que a gente dá, gente, deixa secar bem e mesmo o sonho escorrer bem no papel à toalha. E sempre tá trocando papel à toalha, tá gente? A gente não fica, evita de ficar usando o mesmo papel à toalha que ele encharcar, já troca. Porque daí ele não encharca o açúcar. Daí vocês não perdem o açúcar. E não coloca aquele monte, coloca tipo umas duas colheres pra começar e depois vocês vão colocando uma, mais uma, mais uma, para não ter perigo de encharcar o açúcar. É, vou fritar mais alguns enquanto esses daqui esfriam, daí eu vou colocar doce de leite naqueles dali e mostro pra vocês como é que ficou. Já volto com vocês. Já nós voltamos. Ó, gente, voltando com vocês. Já passei açúcar em todos. Alguns eu já parti, coloquei o doce de leite. O meu doce de leite, eu coloco um pouco de doce de leite, como ele é bem consistente, e coloco o creme de leite e bato na batedeira. E esse aqui eu vou partir agora pra vocês verem. Parto sempre com uma faca de pão. Uma faca de portapão. A outra faca, se vocês for partir, ele não vai ficar bom. Ó. A massa dentro tá fofinha. Tá aparecendo assim porque ainda ele tá quente a massa, não tá frio. Tá, e vocês colocam o recheio da preferência de vocês. Aqui em casa, nós só gostamos de doce de leite. Então, a gente tá fazendo um doce de leite. Isso aqui é pra gente comer, não é pra venda. Pra quem quiser fazer pra vender, tudo bem. Ó, a mão suja mesmo, tá? Quem for fazer pra vender, quem for fazer pra vender, pode passar o... Enchear primeiro, pra depois passar o açúcar, daí fica um pouco mais bonito. Mas se for pra fazer em casa mesmo só pra comer, não tem necessidade de boniteza, né? Então... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like aí, pra mostrar que vocês estão gostando dos vídeos. As receitas, vai tá sempre aí os links das receitas. Tem link do fermento de litro que a gente fez passo a passo. E sete dias, que é tudo isso aqui é feito com o fermento de litro ou fermento natural. Daí, quem não conhece, pode procurar aí no canal que tem o link dos vídeos tudinho ensinando a fazer. E vai ter também o vídeo da massinha frita. Então, pra quem gostou aí, deixa um like, se inscreve no canal. Galera, até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON